Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu me chamo Gessiane Mulinari e nesse vídeo de hoje vim te ensinar duas formas fáceis de pintar folhas secas. São duas combinações maravilhosas que eu tenho certeza que vocês vão amar. Para fazer essa primeira folha seca, eu vou utilizar aqui o siena natural como cor base dela. Então vou fazer todo o preenchimento. Preenchimento, sempre se atentem a fazer o preenchimento com movimento circular para a tinta entrar bem na trama do tecido, ficar um preenchimento bem bonito, uma pintura bem preenchida e não só aquela pintura superficial. Estou utilizando o pincel da série 456 da Condor, que é um pincel sem aparar, que é muito bom também para poder fazer preenchimento. Muitas pessoas gostam de utilizar pincéis, pituar, mas para quem está iniciando, às vezes não tem condições de comprar um pincel com valor mais alto. Então é um pincel que atende muito bem também. Então aqui o primeiro passo é fazer todo esse preenchimento e logo em seguida vou começar a dar mais vida trabalhando os pontos sombreados que vão destacar todo o volume dessa folha. Depois de tudo preenchido, venho com sépia e vou começar a dar mais volume a ela e também aquele aspecto mais seco, alguns pontos mais sombreados. Então aqui vocês podem observar que tem essa nervura central. Venho demarcando essa nervura central e esfumando aqui para cima. Vou esfumar. Vocês podem escolher as as resposições aí das folhas quando vocês forem pintar, se vocês vão querer o lado de cá sombreado, mas essa combinação aqui vocês podem estar utilizando. Então aqui eu venho na próxima camada com o sépia fazendo esse esfumado. Vou deixar um pouquinho mais escuro aqui embaixo e vou clareando um pouquinho mais aqui para cima. Bem esfumadinho, movimento circular. Agora eu vou substituir esse pincel. Vou pegar um pincel macio porque eu quero puxar umas nervuras de fora para dentro. Como que eu faço isso? Pego a tinta em um lado do pincel só. Essa tinta que está do lado aqui, esse lado onde está a tinta, eu coloco de encontro aqui com o contorno. Então venho aqui do contorno e puxo aqui para dentro, esfumando. Do contorno para dentro. Venho novamente, peguei a tinta do contorno, puxo aqui para dentro. Vou repetindo esse mesmo processo. Do contorno, puxo para dentro, sempre fazendo o formatinho da folha, deixando ela mais arredondada. Não precisa puxar em toda a folha não. Pode fazer esse detalhe em alguns pontos somente. Não tem necessidade de fazer em toda a folha. Pode voltar e esfumar certinho. Aqui agora, ainda com o sépia, vou criar algumas nervuras do lado de cá também. Venho do meio, jogando essas pinceladas aqui para fora. Do meio para fora. Do meio, venho esfumando para fora. A medida com que vai subindo aqui, pode ir diminuindo a intensidade. Agora, eu venho com terra queimada, escurecendo um pouquinho mais essa folha. Essas sombras. Então venho reforçando aqui, onde a gente entrou com o sépia primeiro. Eu venho realçando essas sombras com terra queimada. Quem tiver o rústico, também pode estar utilizando o rústico. Vai ficar uma cor muito bonita. Ó, venho da lateral. Jogando aqui para dentro. Pode esfumar. Não precisa deixar totalmente marcado. Aquelas linhas marcadas. Pode deixar bem esfumadinho. Da mesma forma, com que pode vir aqui, ó. E reforçar essas nervuras aqui também. Agora, venho aqui com o branco. Vou iluminar essa folha. Pouquinha tinta, ó. Em um lado do pincel só. Bem esfumadinho. Vou puxar essa nervura aqui central, ó. E venho puxando o branco, ó. Daqui de dentro. De encontro com essas nervuras que a gente fez, ó. Bem esfumadinho. Não precisa deixar aquela sobrecarga de tinta. Ah, quer iluminar mais? Mas volta esfumando bem o branco. E vem puxando aqui para cima. Entre essas nervuras mais escuras que foram feitas. Da mesma forma com que pode pegar, ó. Esfumar aqui por cima. Não precisa fazer aquele contorno sobrecarregado, ó. Nem cheguei próximo ali do contorno. E venho trazendo essas pinceladas aqui para dentro, ó. Vou esfumar um pouquinho aqui também. E venho levemente trabalhando o esfumado. Ó, daqui de cima. Venho puxando aqui para dentro, ó. Posso vir com outro pincel aqui, ó. E demarcar melhor essa nervura aqui do meio, ó. Deixar ela mais fininha. E venho aqui nos contornos também. Realçando um pouquinho mais. Porque como esse pincel aqui é macio, ele me ajuda a fazer os contornos mais certinhos. Então, aqui pode vir só retocando alguns pontos para deixar mais destacado. Mas vocês podem observar que eu não estou deixando aquela sobrecarga de tinta. Aquele relevo. É tudo bem esfumadinho. Para fazer a segunda folha seca, nós vamos utilizar apenas duas cores. Vou preencher ela primeiro com o sépia. Faz todo o preenchimento normal. Sempre mantendo aqui, ó. O movimento circular. Para tinta aderir bem ao tecido. Entrar bem na trama do tecido. Pode chegar até os contornos. Não precisa deixar aquela sobrecarga de tinta. Quando eu falo sobrecarga, é porque as pessoas têm essa mania de pegar, ó. E deixar esse contorno bem marcado assim de tinta. E não precisa ser assim, ó. Pegou um pouquinho de tinta. Vem levemente, ó. Depositando nos contornos. Depois de toda a preenchida, a folha vem aqui no meio, ó. Com branco, sem deixar aquele contorno marcado de tinta. Aquele relevo de tinta. Vou demarcar aqui a minha nervura. E vou esfumando de dentro, ó. Para fora. Trabalhando aqui as nervuras já com o branco, ó. Do meio para cima. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais iluminado. Vocês podem escolher esses pontos onde vocês vão querer mais iluminados e esfumar bem, ó. Bem aqui de fora, ó. Esfuma aqui na lateral e puxa aqui para dentro. Também com branco, ó. Bem esfumadinho. Vocês quiserem, se vocês quiserem colocar mais brilhoso, é só esperar secar um pouquinho mais e retornar em alguns pontos com branco. Por exemplo, aqui, ó. Quiser esse ponto aqui embaixo mais iluminado, volta com um pouquinho mais do branco sempre de pouco a pouco. que é mais fácil a gente ir acrescentando do que tentar tirar. Ó, sempre esfumadinho, ó. E esse foi o resultado das duas folhas secas. Fiz apenas um retoque aqui com branco para poder dar um destaque ainda maior na cor, no brilho. E aproveite para deixar aqui no comentário qual das duas que você mais gostou. Espero ter ajudado com essa aula e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade. E aí